Música Na terça-feira o Centro Comercial Alphaville promoveu a sexta edição do Circuito Saúde. A nossa equipe esteve lá para acompanhar. O Centro Comercial trouxe mais uma edição do Circuito de Saúde que tem como finalidade trazer para o público algumas opções de exames. Diabete, depressão, oftalmológica, também doar sangue. São ao todo 12 oportunidades que o nosso cliente tem de gratuitamente fazer uma avaliação. Um dos exames importantes realizado aqui é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, onde classifica se a pessoa está com peso saudável ou não. Hoje, a grande maioria, não só de nós brasileiros, mas também em outros países, a prevalência de obesidade é muito grande. Então, essa é a importância, de alertar as pessoas o perigo da obesidade e o que pode causar também algumas outras patologias. Além das realizações de exames, outra opção foi a doação de sangue. Doar sangue é sempre importante. Uma doação de sangue, uma bolsa, pode salvar até quatro vidas. E dentro do Circuito Saúde, um dos nossos carros-chefes, vamos falar assim, é a doação de sangue. Ela vem ocorrendo desde amanhã, aqui no Centro Comercial, e está indo muito bem, com bastante presença de público, doando sangue e fazendo esse ato de amor, de ajuda ao próximo. O sangue é um produto que faz a diferença totalmente dentro de um hospital. Você imagina que tudo que eu tenho dentro do hospital, eu compro. Soro, antibiótico, aparelhagem, contratos médicos. Agora, o sangue é um produto que ninguém fabrica ainda, nem o japonês, nem o alemão, nem o brasileiro. E se chegar um baleado agora no hospital, um exemplo, um exemplo. Chegou um baleado, uma hemorragia intensa, e se eu não tiver o produto chamado sangue, fica muito difícil salvá-lo. Eu costumo dizer para as pessoas, vocês não vieram doar sangue, vocês vieram doar vida. E assim foi mais um evento em Alphaville. Caso você perdeu, acompanhe a programação do Centro Comercial. Através das redes sociais, o site do Centro Comercial, nós temos, além desse circuito de saúde, vários outros eventos e ações durante o ano. E aproveitar para fazer um convite agora, no próximo sábado e domingo, vamos ter o primeiro festival de food truck no Centro Comercial. E dia 14, em especial, a chegada do Papai Noel, às 11 horas, aqui na Praça das Orquídeas, para a nossa comunidade trazer a criançada para ver o bom velhinho chegando aqui. Tomás Bellucci perdeu na segunda rodada do Masters 1000 de Paris. O morador de Alphaville, número 1 do Brasil, foi derrotado por Novak Djokovic por 2-7 a 0. Este foi o último campeonato de Bellucci no ano, que não terminou a temporada bem, hein? Perdendo os últimos seis jogos. Mas boa sorte e muito preparo agora para a próxima temporada. O GP do Brasil se aproxima. A penúltima etapa da Fórmula 1 este ano vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de novembro, em Interlagos. Para conferir tudinho de perto, adquira seu ingresso pelo site gpbrasil.com.br. Os ingressos começam em R$ 525 e podem chegar até R$ 2.630. O nhoque normalmente é consumido da forma tradicional, cozido com molho de tomate. Mas Ricardo Escudeiro fugiu do comum e experimentou o nhoque frito. A ideia é interessante, mas será que é boa? Veja o que Ricardo achou do prato no quadro Vale a Pena. Bom, vale a pena estar de volta, trazendo experiências gastronômicas para você aqui da região de Alphaville. E o prato indicado de hoje é o nhoque. Nhoque, comida tradicional italiana, criado pelas mamas, as mamas italianas. Naqueles tempos de recessão, de guerra, as mamas pegavam pedaços de pães velho para fazer a massa do nhoque. Cozinhavam, depois agregaram a batata no nhoque e também continuavam cozinhando na água. Mas o tempo foi passando e agora a gente tem nhoque frito também. E é o que a gente vai experimentar hoje. Nhoque frito com filé a molho 4 queijos. Vamos lá? Bom, estamos aqui no restaurante Maria João, que fica no Complexo Madeira. Estamos aqui ao ar livre, bem tranquilo. E o indicado de hoje, nhoque frito com filé mignon ao molho 4 queijos. Então, vamos degustar. Vamos lá! Olha, o nhoque frito é bem diferente do nhoque tradicional mesmo, né? Aqui ele ficou bem crocante, a massa do nhoque é leve. O filé aqui vem ao ponto. E esse molho de 4 queijos aqui, ele tem um toque marcante do gorgonzola, que dá um sabor especial no prato. Então, vale a pena vir aqui no Maria João conferir o nhoque frito com filé mignon. E assim, se você tem um estabelecimento, que tem um carro-chefe, ou se você quer indicar um prato pra gente, vai lá. Jornalismo arroba rapcomunicações ponto com ponto br, ou pelo WhatsApp, que é 996540505. Vai lá, dá a tua sugestão de prato, ou o prato carro-chefe que você experimentou e gostou, e manda pra gente que a gente vai conferir. Bom, vou ficando por aqui, fazer a parte mais chata aqui, que é terminar de degustar o prato. E até uma próxima aí. Tchau, tchau! Então tá explicado por que esse nhoque frito é tão delicioso. Obrigada, Ricardo. E na semana que vem tem mais outro prato sugerido por você. E agora vai uma curiosidade. Segundo o estudo sueco, crianças pequenas que têm um cachorro em casa têm menor probabilidade de desenvolver asma. A pesquisa mostra que conviver com cão no primeiro ano de vida, há uma redução de 13% no risco de desenvolver a doença durante a infância. Porém, ainda é necessário ir mais fundo nesses estudos, pois pesquisas mais antigas mostram o contrário. Os alunos das oficinas culturais de teatro de Barueri irão apresentar o espetáculo não recomendado nesta quinta-feira, às 20h, na Biblioteca Cora Coralina. E já no dia 12, na outra quinta-feira, eles estarão na Biblioteca Salomão Cruz, também às 20h. E em ambos, a entrada é gratuita. Para mais informações, ligue no telefone 4199-1600. Muito obrigada pela sua participação. O Alphatino News fica por aqui, mas mantenha contato com a gente através do WhatsApp, mandando fotos, vídeos e sugestões. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho